Especialista em análise de dados de saúde. O especialista em análise de dados de saúde é um profissional altamente capacitado em utilizar ferramentas e técnicas para extrair informações relevantes dos dados de saúde. Seu trabalho é crucial para entender padrões de doenças, a eficácia de tratamentos, identificar problemas de saúde pública, entre outras análises importantes para a área da saúde. Além disso, o especialista em análise de dados de saúde também é responsável por ajudar as instituições a tomar decisões importantes sobre recursos, planejamento de serviços e melhorias em suas políticas e procedimentos. Com o crescente volume de dados em saúde, sua atuação é cada vez mais relevante para uma gestão eficiente. Este profissional também é essencial para o desenvolvimento de modelos preditivos e identificação de tendências em saúde. Com essas informações, é possível desenvolver intervenções eficazes para prevenir doenças e melhorar a saúde da população. O especialista em análise de dados de saúde tem a capacidade de trabalhar em diversas áreas da saúde, como hospitais, clínicas, empresas farmacêuticas, seguradoras e órgãos governamentais. Além disso, esse profissional tem a oportunidade de trabalhar com outras tecnologias avançadas, como a inteligência artificial e o machine learning. Em suma, o especialista em análise de dados de saúde é uma peça fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população, tendo uma atuação importante em diferentes áreas da saúde e contribuindo para o avanço da medicina e da ciência de dados.